Tenny Teach, Tenny Teach, é o canal do Tenny Teach, é o canal do Tenny Teach, Tenny Teach. Bequem, bequem pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal do Tenny Teach. Eu sou o Tenny Teach e hoje trago a nova música dos damas, chama-se Ela. Esta música é muito fácil de tocar, até tenho aqui uns efeitos para vocês. Mas já, deixem-vos like, subscrevam ao canal do Tenny Teach e let's go! Então, aqui só a aula fácil, queipam no terceiro traste e o primeiro acorde que vamos tocar é um Dó maior. Ok? Mas depois o truque é levantar o primeiro dedo para ficar um Dó maior de sétimo. Então, o primeiro dedo vai aqui para o quarto traste na segunda corda, o dedo meias na linha do feio aqui para o quinto traste na quarta corda e o terceiro dedo para o sexto traste na quinta corda. Então, agora se repararem, vamos para um Mi menor. Então, até o Dó, ficam lá um bocadinho. Já vou ensinar o ritmo num instante. No final. Agora, dedo meio, vão pôr aqui no quinto traste na quinta corda, terceiro dedo no quinto traste, mas na quarta corda e tem um Mi menor, ok? Mas, às vezes, podem levantar este terceiro dedo e ficam com um Mi menor de sétima também. Já vou mostrar no final como é que isto tudo fica. Depois, temos um Ré menor. Fica. Dedo indicador aqui no quarto traste na primeira corda e dedo do meio no quinto traste na terceira corda e terceiro dedo no sexto traste na segunda corda. Exatamente. Então, até agora temos... O que é que ela tem que me tem? Agora vamos para um Lá menor, ok? Como é que Lá menor? Primeiro dedo vai aqui para o quarto traste na segunda corda, dedo meio aqui para o quinto traste na quarta corda e terceiro dedo aqui para o quinto traste, mas na terceira corda. Acho que disse terceira corda duas vezes. É assim, pessoal. Acho que me atrapalhei um bocadinho. Let's go! Não me faz mal. Deixa o vosso like, por favor. Estou a brincar. Então, mas quando fazem este Lá menor também convém, às vezes, tirarem o vosso terceiro dedo, ok? E fica um Lá menor de sétima. Vamos dividir a barra do Lá em Lá e Sol, ok? Então, o Sol faz isto desta seguinte maneira. Dedo meio aqui no sexto traste na sexta corda. Primeiro dedo aqui no quinto traste na quinta corda. Terceiro e segundo dedo no sexto traste na segunda e primeira corda. Isto é um Sol. Então fica assim. Acho que é só às vezes. Vamos dizer sempre. Prepararam? Dividimos aquele Lá em Lá e Sol, ok? Então, e agora os estudos que eu vos queria explicar. É ir tirando os dedos que eu falei para tornar os acordes mais em sétimas. Então, então aqui. Vamos começar. Passeirinhas de verdade. Então, duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. E depois uma para baixo logo assim. Ok? Seguir podem andar outra para baixo. Estou a ficar assim. Espero que vocês tenham gostado desta aula do canal do TNT. Se vocês gostaram deixem o vosso like, subscrevam o canal e tamo juntos!